O Manu é brilhante, genuína, força e perseverança, família e determinação, autêntica e transformadora, criativa e inspiradora. O Manu, ele não é só feito da comida, é uma experiência da minha cidade, da minha terra, do amor que eu tenho ao mar, ao campo. Estou lisonjeada e honrada por estar aqui representando as mulheres da América Latina. Sou Manuela Bufara, chefe do restaurante Manu, em Curitiba, e vencedora do Latin America Best Female Chef Award 2022. Cada prato, ele é formado por pessoas, por produto, produtores, por viagens, pela minha família. Foi assim que eu acabei entrando na cozinha e me encantando, por tudo que envolve o meu restaurante, desde a parte de decoração, desde a parte de hospitalidade, escolher o prato que eu vou fazer. Eu acredito que o Manu não poderia estar em outro lugar a não ser Curitiba, porque ela está do lado do mar e está do lado das montanhas, então a gente tem tudo muito perto. Minha avó me ensinou muito que as suas mãos é um trabalho muito importante para você tocar o produto, você sentir, então eu sempre tive essa conexão muito grande com o alimento e com a comida. O mais importante que a gente tem aqui no Manu, a gente quer contar uma história, e cada ingrediente tem a sua história, né? A inspiração e a criatividade, ela pode vir do momento que você esteja sentado olhando uma obra de arte, mas ao mesmo tempo do momento que você esteja sentado olhando um cachorro, olhando pessoas, né? Depende do quão sua mente tem que ser aberta para isso, né? Eu não sou só a Manu artista, existem vários artistas que compõem a minha cozinha. Manu é feito de pessoas. O chefe não pode pensar que o que ele faz é trabalho, ele tem que pensar que o que ele faz é uma transformação. Você consegue trazer o sol dentro de um prato, dentro da mesa, você consegue transformar a briga em felicidade, você consegue mudar o clima, mudar o tempo, mudar uma cidade, uma nação e mudar o mundo através do alimento. Então, e aí A gente já covidou aHello E aí Precisa